Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele que era no começo, no princípio, agora e para todos sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse momento de reflexão, de oração, de conversa, de intimidade com a Santíssima Trindade, com esse Pai, com esse Filho, com esse Espírito que nos dá a vida e nos mostra a direção que devemos seguir, para que assim não possamos errar. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, como é que você está? Espero que tudo bem. E assim está. Se olharmos o lado positivo. Não vamos olhar o lado negativo da situação que estamos vivendo. Eu estou falando vivendo o que você está vivendo, o que eu estou vivendo, o que o nosso irmão está vivendo. Mas vamos olhar o lado positivo. Você está de pé. Você está respirando. Você está em sintonia com o nosso Pai. Por isso, não vamos nos desesperar. Não vamos ficar aflitos, ansiosos, querendo que tudo acabe o mais rápido. Sim. Gostaria que acabasse hoje. Mas tem certas coisas que não dependem de nós. Depende exclusivamente do aprendizado nos momentos mais difíceis e dolorosos da humanidade. Foi onde ela se renasceu com espiritualidade. E Deus me falou ainda há pouco sobre a luz que Ele nos dá todos os dias para nos iluminar. E olha, meu irmão e minha irmã, como Deus é maravilhoso. Durante o dia Ele nos dá a luz do sol. Que além de clarear, mostrar o nosso caminho. Ele ainda nos aquece, faz as plantas, se tiverem regadas, crescerem. Ou seja, a fonte de vida, cálcio. Entre tantas outras coisas, o sol que Deus nos dá. Mas Deus vai bem mais além do que a luz do sol. À noite, nós não temos o sol. Porque Ele está em outra região onde precisa também do sol. Mas Ele nos deu a lua, as estrelas, que são tão lindas e é tão gostoso contemplar tudo no seu devido lugar. Parecendo uma árvore de Natal enorme. A árvore de Natal de Deus. Infelizmente, nos dias atuais, com tanta luz artificial que o homem criou, não podemos contemplar de certos lugares, regiões, a beleza dessa árvore tão magnífica que é as estrelas e a lua lá no céu. Porque a luz artificial do homem encobre a de Deus. Mas não deveria ser assim. Sim. Tem dias que não vemos nem o sol, nem a lua, nem as estrelas à noite. Mas sabemos que é essa criação de Deus, que a luz está ali. E a qualquer momento ela volta a brilhar e nós voltamos a enxergá-la. É como meu irmão e minha irmã, a graça da chuva que cai. Muitas vezes, lembro-me, quando era pequeno, trabalhando e a chuva caía. O maior calor e aquela chuva caía gostosa, refrescava. E por incrível que pareça, raramente se pegava gripe. Hoje em dia nós temos medo de sair na chuva. Porque pensamos que vamos pegar a gripe. Mas será a chuva, meu irmão e minha irmã, ou a minha mente que já está trabalhando com a negatividade da benção de Deus. Nós colocamos um guarda-chuva sobre as bençãos de Deus. E um escudo para nos defender desta graça que Deus quer derramar sobre nós. Assim acontece com o sol. que nunca fez mal a ninguém. Desde sempre, lá atrás, hoje em dia, faz mal. Assim, os estudiosos falam. Nós temos que saber e refletir, entender, compreender que tudo está aqui na nossa mente. O que nos faz mal, muitas vezes, é o que pensamos que irá acontecer. Se nós pensamos, eu vou sair na chuva e vou lavar minha alma. Assim, ela será lavada. porque a chuva é a dádiva de Deus que nos traz vida. Junto com o sol, aquela terra molhada irá brotar e com o sol irá crescer e desenvolver. Tudo tem o seu tempo, a medida necessária. a mesma coisa é nossas vidas. Mas nós colocamos esta barreira ou abrimos um guarda-sol para não receber essas graças através da chuva que Deus manda para nos lavar, nos purificar. meu irmão e minha irmã, Deus está sempre conosco em todos os lugares, em todos os momentos, em tudo que nós olharmos, seja do lado esquerdo, direito, para frente ou atrás, em cima ou embaixo. Iremos ver a gentileza, a amorosidade de Deus presente, a dedicação de se dedicar a cada um de nós nos mínimos detalhes. Tudo que Ele fez, Ele fez e faz bem feito. porque em Deus não há defeitos, em Deus não há erros. Se Ele nos criou, Ele nos criou porque acreditou em cada um de nós e acredita até hoje. por isso nos espera, nos aguarda a nossa volta. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos entender a necessidade de nos compreender para compreender a Deus. nós tapamos muitas vezes a luz, a luz de Deus que quer nos alimentar, nos tirar da escuridão, dos pensamentos maus, dos pensamentos negativos, da negatividade. Mas nós temos medo, nos escondemos nesta luz, da luz do sol, da luz que brilha, que radia e que vem do coração de Jesus. Nós procuramos muitas vezes a resolução do mundo das coisas, de alguém que chega e resolva aquela situação, aquele momento, aquela dificuldade e não colocamos aquele problema, aquela dificuldade, aquela situação nas mãos de quem pode resolvê-la. Aquele que está dia e noite, noite e dia com cada um de nós, esperando a entrega de nossos problemas, de nossas vidas na mão de quem realmente pode resolver. Tapamos o sol, o sol divino de Deus em nós, porque temos medo, não acreditamos, não compreendemos e preferimos acreditar em alguém que se diz x coisa aqui na Terra que vai resolver o meu, seu problema, que é o que acontece na politicagem. Conscientistas muitas vezes que não crê em Deus. Então, muitas vezes nós acreditamos mais nessas pessoas do que no Criador. Aí é onde a gente se dá mal. A compreensão de que em Deus podemos confiar, devemos confiar plenamente as nossas vidas entregues totalmente a Ele. Santo Agostinho nos passa e nos deixou ele falava ter fé é assinar uma carta em branco. e deixar que nela Deus escreva o que Ele bem entender, o que Ele achar que deve ser escrito, o que Ele quer escrever de cada um de nós. É um trechinho tão pequeno, mas tão interessante, que nos mostra como estamos como sanos pequenos na nossa fé. Porque fé é isso, pode cair o mundo desabar na minha cabeça, mas eu entreguei a minha vida nessa página em branco, nesse livro em branco, para que Deus escreva nele a minha história. meus irmãos e minhas irmãs, a fé, a fé é acreditar no invisível, quem tem fé, muitas vezes é chamado de bobo, entre outros nomes, porque ter fé é acreditar no Cristo que veio para nos salvar, para nos revelar uma verdadeira vida, uma vida totalmente voltada ao amor, amor ao próximo, a fé a um Deus que nós não vimos como tiveram a oportunidade dos discípulos, alguns apóstolos, alguns santos, principalmente os discípulos de conviver com Ele, viver com Ele o Criador, porque quem vê o Filho vê o Pai, então meus irmãos e minhas irmãs, é necessário ter uma fé verdadeira, não uma fé uma fé duvidosa, uma fé pequena, uma fé infrâmia, mas uma fé inflamável, que cresça a cada dia, como o Sol nasce e cada vez Ele vai crescendo e iluminando o Mars, e assim devemos ser a cada dia entregue, como o Santo Agostinho, vamos entregar o nosso livro da vida com a fé verdadeira, entregar esta página em branco para que Deus ali escreva o que Ele achar que deve ser escrito de cada um de nós para cada um de nós, amém? Deus seja louvado para sempre, seja louvado e não teu Pai, do Filho, do Espírito Santo, aquele que era no começo agora e para todo sempre, amém. Ó Deus, Pai, Mãe, respiração da vida, Criador do Cosmo, de todo o Universo e de tudo que nele há, Vós nos ilumina, Senhor, com a Vossa luz, com a Vossa luz e dissipa-se em todas as trevas dos más pensamentos, da incredulidade, da falta de fé, da falta de esperança, do medo, do pavor, com a Vossa luz espanta e tira, Senhor, de nós tudo isso que não vos pertence, mas sim pertence à escuridão e nós pertencemos à luz, à Vossa luz. Senhor, nos preenche com a luz do Espírito Santo que acenda em nossos corações e que faça, Senhor, nesse livro que entregamos a vós em branco para que vós escreva nele o que vós achar que deve ser escrito de nós para nós a história. Quem decide é vós, Senhor. Assim entregamos e assim me entrego a vós, Senhor, para cumprir a minha vida que não me pertence mas sim a vós. Entrego, Senhor, todo o meu ser, minhas faculdades, meu entendimento e me entrego totalmente a esse amor maior que é vós. Nos liberta, nos protege, nos ilumina e nos faz, Senhor, filhos e filhas melhores para que possamos vos amar como vós nos ama, vos adorar, vos glorificar como vós merece. Vós, que é o Pai do infinito amor e de misericórdia, nos cobre, Senhor, com as vossas bênçãos de Pai, Filho, Espírito Santo, Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e mais. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita são vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus abençoe Ele, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe a você, sua casa, sua família, seu trabalho, te renove e que você possa entregar essa página do dia de hoje, esse livro da sua vida em branco, para que Deus escreva a sua história. eu tenho a máxima certeza, a convicção, a certeza absoluta que a história será a mais bela de todas. Paz e bens, paz e luz da parte do Senhor Jesus. Se deixe adoçar pelo doce amor de Jesus. Se deixe iluminar pela luz, a luz sagrada, do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo inunde a sua casa, a sua família, o seu ser, dissipando todas as trevas, todas as incredulidades, toda a incerteza, todo o medo. Deixe a paz, a verdadeira paz invadir a sua vida, a vida da sua família, se deixe embriagar pela paixão infinita por Jesus Cristo e que vem dele e para ele tem que voltar. Paz e luz da parte do Senhor e Jesus, Deus abençoe infinitamente a vida de vocês hoje, segunda-feira, 11 de maio. Deus, deixe-se que nos dá essa chance, essa oportunidade de vivermos juntos, unidos a ele, no sol que nunca se apaga, que é a luz infinita do seu amor para com todos nós. Deus abençoe